Eu quero falar com o gerente que é gerente de verdade Oi gente linda, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Me conta que hoje o assunto do vídeo é sobre terra plana Mentira gente Hoje a gente vai falar sobre 5 verdades sobre os bancos que ninguém te conta Pois é amiga, eu tô revelando aqui esses segredos pra vocês Porque, nossa Pra quem não sabe, eu trabalho num banco aqui em Brasília Então passei no concurso, trabalho no banco E cara, trabalhar em banco é uma coisa desafiadora Sim, sabe? Só desafiadora Porque precisa ter muita paciência, muita paciência pra lidar com atendimento Ser educada, ajudar as pessoas o máximo que eu puder Fazer o melhor atendimento, atendimento de qualidade Eu realmente gosto muito da empresa que eu trabalho Eu tenho a sensação de gostar de trabalhar lá e querer contribuir pra que a empresa cresça mais, mais e mais A primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês hoje Acho que assim, já é o plot twist do vídeo Que você precisa Você Precisa Confiar no seu banco Se você tá em um banco que você não confia no que eles estão te oferecendo No que eles estão te vendendo e tudo Vai pra outra agência, vai pra outro banco, vai pra outro lugar Porque não é assim O pessoal que trabalha em banco, ele tem sim muita condição de te oferecer o que você pode te aconselhar Eles não tão lá querendo te destruir, acabar com sua vida, que você fique endividado na rua da sarjeta Nada no banco quer que você fique assim, sabe? O banco tem sim que ganhar seu dinheiro com o spread bancário Tem que emprestar dinheiro e tudo, essas coisas Mas ele pode ser uma mão na roda Não é assim de tudo um empecilho Porque ninguém lá tá querendo te ferrar, gente Beleza, a gente tem que vender Ninguém é obrigado a nada É tudo explicado, tá tudo no contrato A intenção não é destruir ninguém E também banco não precisa Que você Ganhar seu dinheiro na sua ilegalidade É muito melhor a gente conseguir um cliente satisfeito Que vai gostar do banco Que vai gostar dos produtos Que vai consumir Que vai movimentar porque realmente gosta Do que uma pessoa falando mal do banco, sabe? Do que alguém que consegue Que o banco ganha dinheiro com a pessoa atrasando dívidas Não devem bancos também Um aviso, assim, na hora de pegar crédito De fazer alguma coisa Pense direitinho no que você vai fazer Mas o banco tá lá pra te ajudar Ele te ajuda Não é o seu inimigo Nenhuma agência bancária quer um prejuízo Então a gente não quer que você se divide Então assim, quando você pega Você foi atrás do banco Você ar com compromisso A gente espera que você cumpra o compromisso E facilite esse nosso relacionamento, sabe? Porque esse relacionamento depende da sua boa vontade também E lá na agência, pelo menos, né? Que eu trabalho Tem o gerente da agência Que a gente chama de gerente geral É isso que... Né? Dá pra entender bem? O gerente geral E tem o gerente de expediente Que cuida de conta Cadastro Cara, uma mulher assim, ó Foda Que resolve todos os pepinos do banco Ela, tipo, cuida de tudo Parte de auditoria De adiantamento a depositantes Tudo que tá, assim, zoado Ela cuida Trabalha muito Organiza, faz os arquivos Tudo E tem os gerentes de negócios Que são aqueles tidos como gerentes de verdade Que são o pessoal que cuida da grana mesmo Só que... Gerente não é só quem te dá dinheiro, amigo Chega a fila Todo mundo Eu quero falar com o gerente Quero falar com o gerente Então não existe essa De, tipo, um ser menos gerente que o outro E vocês não vão encontrar isso Pelo menos no banco que eu trabalho Em nenhuma agência As pessoas não dão palco pra isso, sabe? Lá tem muitos gerentes E eles fazem muitas coisas Mas praticamente todo mundo Dentro da agência Tem condição de te ajudar no seu problema Seja ele qual for A gente faz festa Quando você consegue seu crédito Sério Vocês acham, tipo Ai, o banco não quer me deparar dinheiro O banco não gosta de me deparar dinheiro O banco não tá afim de me liberar dinheiro A gente ama quando vocês pegam Porque a gente tem um negocinho chamado meta Então O seu interesse É a nossa felicidade Quando vocês conseguem pegar dinheiros Bastante dinheiro, assim Préstimo consignado Crédito de residência Crédito imobiliário É ótimo pra gente E ótimo pra vocês também Então a gente comemora A gente não fica amarrando crédito A gente não fica sem querer liberar A gente fica feliz Quando o cliente consegue crédito A gente bate uma meta Quando o cliente consegue crédito Então é uma coisa maravilhosa pra gente Quando vocês conseguem crédito Nenhum funcionário do banco Vai ter má vontade Na hora de você conseguir seu crédito Nenhum Não existe isso de Ah, ele não tentou direito Ah, o banco não quis me aceitar Ah, porque isso não A gente vai sempre fazer o máximo Para que você consiga seu crédito E saia de lá feliz Se você sabe usar o crédito com sabedoria O crédito pode ser seu melhor amigo Da vida, sabe? Você pode conseguir fazer muitas coisas com ele E o melhor Você pode fazer seu dinheiro render muito Usando crédito, sabe? Ou realizar ações Que nem casa Carro Só usar com moderação Sabedoria e tudo Que o crédito tá lá realmente Pra te ajudar O cliente da agência Fala Quero abrir minha conta Aí eu vou lá Abrir a conta do bendito do cliente Tem todo o trampo assim De abrir a conta do cliente Pega toda a documentação dele Olha tudo pro cliente Faz o dossiê A pastinha ali Tudo no maior amor Pega as assinaturas Cole tudo Que vai gerar renda pro senhor E tal E você vai ver As possibilidades De limite De crédito Aí beleza O cliente volta lá daqui dois dias E não tem crédito pro cliente Como eu falei antes Vocês já ouviram Já notaram Banco ama emprestar Só que tem situações Onde existe um risco muito grande Que não cobre pelas taxas do banco Que não vale a pena Digamos assim Só que nesse caso Você não encerra a conta no banco Você movimenta a conta no banco Você constrói Porque assim O banco ele não tem uma garantia real De que possa emprestar dinheiro pra você E você vai ficar com compromisso Você não vai conseguir crédito desse jeito Sabe? Porque Seu score vai baixar Porque você fez um cadastro Foi consultado de CPF E tudo Foi feito Uma análise de crédito E Se você ficar mudando E mudando de banco Você não vai ter Um histórico De movimentação Pra um banco Te emprestar dinheiro Como diria um colega meu Banco é igual início de namoro No começo você vai Tem que ir Indo aos poucos Pra você alcançar Os maiores privilégios Enfim É isso Eu fico pensando O que que possa ser o maior privilégio Na cabeça dessa pessoa Mas é como se fosse isso Por exemplo Você quer ali Seu anelzinho Sua aliança Um presente Um gesto Um carinho Um romantismo Alguma coisa Nunca é de graça Nem do nada Sabe? Precisa de uma relação De confiança Gente é isso Espero muito que vocês tenham gostado Espero que tenha servido De alguma coisa De conhecimento pra vocês Porque é bom A gente aprender Sobre outras áreas Da nossa vida Principalmente Na que a gente depende tanto Que é o mercado financeiro Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou O que eu posso melhorar Deixa seu like Clica no botão aqui De inscrever-se no canal Que é muito importante Pra você continuar recebendo meus vídeos Que são feitos com muito carinho E tem muito vídeo por aqui E tem muita coisa boa E eu sempre vejo Tudo que vocês comentam Um super beijo Tchau 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 Tchau